Aquele que reconhece o Deus, que é consciente, que não tem conhecimento sobre todas as coisas, que nada está oculto aos seus olhos, que é o seu entendimento, aquele que reconhece o poder de Deus e é ilimitado, que vai além daquilo que você possa imaginar, só tem uma postura ideal de morar a Deus. Quer dizer, Senhor, dentro de Ti, eu preciso que o Senhor me espalhe, que o Senhor me faça, veja a minha vida e me guia pelo caminho eterno, porque a gente agora não tem mais confiança em nós mesmos. Pois o Senhor é o licente, é o licentor, é o licentor, é o licentor, é o licentor. Aquele que nos acompanhou durante toda a nossa vida, a partir do momento que vamos chegar nos dentes da nossa mãe, sabe muito bem que nós somos melhor que hoje. Logo, a chegar a essa condição do São Cristo e reconhecer que possa ter alguma coisa no seu coração, que seja oculto ao seu entendimento, é o reconhecimento do que as homicentos e do que as homicentos. O que é essa solução do São Cristo? É dessa maneira, então, que você vai adorar Deus como homem. Então, eu quero aproveitar, nesse momento, passar as suas mãos aqui, uma coisa assim, eu pensei em dar uma casa para você, mas, é certo, você já tem. Mas, depois, para você dar uma casa, você tem também. Se eu vou dar uma casa, você também tem. Se eu vou dar alguma coisa, que todos os dias agora é novo para ele. A palavra de Deus se renova a casa amanhã. Todos os manhãs, eu vou sempre logo amanhã. Então, está aqui um exemplar, desse exemplar da vida sagrada, é um exemplar como mora a vida dos 50 anos da Aliança. E, ela não é melhor do que eu nunca vivo, não. Precisamente, como mora a vida dos 50 anos da Aliança, e está incluso aqui, né, na história internacional, bem como a nossa chance de ser. Então, você que é a sua irmã, o 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 que é a sua irmã. Deus te abençoa, parabéns. Amém. Graças a Deus. O que é a sua irmã, o que é a sua irmã, o que é a sua irmã. 39, que diz assim, Por que diz, melhor é o velho? Um da parte de Deus e outro da minha família. Um da parte de Deus se encontra em 1º Reis, capítulo 3 e versículo 13. Que diz assim, E também, jesmião, Até o que não pediste, que dei, Assim, riquezas com glória, Que não haja teu igual, Entre os Reis, Por todos os teus dias. Amém. 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 E assim, Obrigado. Amém. Obrigado. Capítulo 4, versículo 18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia de feio Amém Uma lembrancinha em meu nome e da minha esposa Eu estou feliz De estar aqui mais um ano se alegando para o nosso querido irmão Nasceu entre a minha pessoa e a dele um ciclo de amizade Entre eu e nosso querido irmão Jesmiel E eu tenho Jesmiel como meu irmão Amém Além de irmão em Cristo E eu tenho como irmão carnal também Eu tenho isso, seria um fingimento Fico deixado presente da Bíblia No livro de provérbio e salvo Provavelmente foi escrito por salvo Uma boa parte deste livro Proverbo É o homem mais sábio Na Bíblia Eu acho que não existe outro igual E como fala de amizade entre a minha pessoa e a dele Nós temos uma amizade constante Sem fingimento E eu digo isso de coração, ele sabe disso E está aqui no livro de provérbio, capítulo 17, 17, que diz assim Em todo o tempo ama o amigo E na angústia nasceu Aí o versículo 18 e 24 A última parte Mas há mil mais chegados do que o irmão E eu encontrei essa qualidade Na pessoa do nosso querido, irmão Jesmiel Amigo No mundo que nós vivemos hoje E tanta coisa ruim E ainda existem pessoas Que são amigos Chegado o momento de dificuldade Ele é aquele homem que tem uma palavra de ajuda Puxa a orelha também Com um amigo Ele já mostrou a mim uma vez E ficou olhando pra ele Porque ele é meu irmão E eu até entendo Porque o carinho de irmão Ele só quer ver o bem-estar do outro Não o mal E como ele tem aquele carinho Aquele bem-estar Ele vai dizer Você está assim, não pode E aqui, tudo aqui Né, Deus? E eu fiquei preocupado também Eu tenho que contar o quê, meu amigo? Eu fiquei pensando A esposa que é inteligente Ela está aqui dentro Jesus, meu Dentro dessa caixa Da Natura Que está a pessoa da minha esposa A minha E das minhas três filhas Josmael e Josiel e Josi Agora faço com o nosso irmão E com muito carinho Salmo 20 Vou ler os cinco primeiros versículos O presente da Bíblia O Senhor te ouça no dia da angústia E o nome do Deus de água te proteja Emite socorro desde o seu santuário E te sustenta desde o Senhor Lembre-se de todas as tuas ofertas E assim os teus holocaustos Conceda-te com o bom o teu coração E por a última parte do Senhor Satisfaz o Senhor Todas as tuas petições Amém Glória a Deus Aleluia Ajeita Eu sou desajeitado Agora desabordina Quase E juntos Eu vou ser feliz Mas saquei-vos de hoje Mais eu Porém O seu nascimento hoje Já está mais Avançado do que é No começo Graças a Deus por isso E Meu Josmael Falar do Senhor não é fácil É uma coisa Um tanto difícil Eu sou Suspeito De falar algo No Senhor Mas eu quero dizer Que Deus O Deus é quem tu serve Ele está contigo Amém Isso aqui é lado Tem saído E tem chegado Sabe por quê? Porque Deus Fez uma coisa Muito importante Para o Senhor Também para a Comunidade Sabe o que foi Que ele fez para o Senhor? No livro de Apocalipse No capítulo 3 E o verso 8 Diz assim Eu sei as tuas obras Eis que diante de ti Pus uma porta aberta E é por essa porta aberta Isso tem saído E tem entrado de volta E esperamos que Esta porta Ela nunca se feche Porque quem abriu Não vai fechar Se tampouco Você der lugar Porém se não der Ele fecha Porque ele diz Que a porta que eu abro Eu também fecho Mas a porta que eu abro Ninguém A pode Fechar Aleluia E diz-se o restante Do versículo E em nome da minha família Um abraço sincero Eu não posso chamar de amigo Não posso chamar de amigo Porque o Senhor sabe Se eu sou ou não Amém Em meio a tantas caixas Sacolas grandes Eu vou trazer a menor Não sei a que é que tem dentro Não sei Mas eu sei uma coisa Aqui está Eu Minha esposa Minhas três filhas Meus três filhas Aliás Minhas filhas e um filho Os três Estamos nós cinco aqui dentro Aqui dentro É pequena Mas cabe É como o coração de Jesus Cabe em todo o mundo Amém? Amém 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 A gente terminou Conhecendo um pouquinho O nosso irmão Vamos chegar até O irmão Jair Mel Que está aniversariando Eu digo Pronto Eu vou dar só um abraço Eu vou dar um abraço Eu não trouxe presente Para ele Eu trouxe só um presente Da vida Amém Amém Mas Deus sabe de tudo Uma coisa melhor De que a gente Considerar Não trouxe um presente Mas coisa boa É o versículo Que eu vou dar a ele aqui Dado pela vida Para a palavra de Deus Aleluia É um Jair Mel Nosso companheiro Está aqui no livro de Daniel Dez Aleluia E o versículo dezenove Que diz assim Irmão Jair Mel E diz-lhe Não tema Homem muito desejado Pai Pai Seja contigo Anima-te E anima-te E falando Ele comigo Diz-se Fala meu senhor Porque Me confortar Sim Aleluia 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 Deus abençoe Amém Deus abençoe Aleluia Ele está aqui próximo Mas o nosso Mãe de Deus Ele está aqui próximo Ele tem a oportunidade Ele também 31 versículo 8 O Senhor Pois é aquele que vai Diante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te preparar Não temas Nem te espanta Que Deus Deus abençoe Nosso irmão Ajudando E Eu posso até me espelhar Por ele Nas lutas Que a gente passa Entrou E vir lá Firme Glorificando a Deus Sempre uma boa palavra Glorificando a Deus Aí levando Nossa Aleluia 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 Deus abençoe Me ajudando Amém 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 Está aqui em Isaías Capítulo 43 Versículo 5 Que diz o seguinte Não temas Porque eu estou contigo Trarei a tua semente Desde o Oriente E te ajuntarei Desde o Ocidente Amém Que o Senhor possa Alegar o seu coração E fazer feliz De dar forças Para que o Senhor Conduza Essas ovelhas Que estão Sob o seu comando Com alegria E felicidade Que o Senhor nos abençoe Agradeço a oportunidade Deu nome de Jesus Que deixou uma Lembrancinha aqui de mim Da minha parte Da minha esposa Amém Amém Que Deus chamou ele Para fazer a diferença Aqui na terra Amém Não importa Quem joga em pertanque Quem diga que ele é mal Mas Deus chamou ele Para fazer a diferença Aqui na terra Eu agradeço a oportunidade De ser aqui Para que o Deus Amém Os irmãos de paz Amém O Senhor Quero deixar Para esta Cheia de graça nossa congregação, no capítulo 13 de Romanos, versículo 12, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. O irmão Jesmiel, eu estou muito feliz, eu faço perguntas para ele, quando eu tenho dúvidas na Bíblia, e ele carinhosamente me explica mais do que eu imaginava, e com isso eu vou aprendendo um pouco. Eu quero deixar para o irmão Jesmiel, aqui no capítulo 37, versículo 4, que diz, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. E aqui está o carinho da minha pequena família. Pela vida do nosso querido presidente, irmão Jesmiel, agradecemos também pelo ensinamento que tem nos dado, e agradecemos também por ter me recebido, principalmente a minha pessoa, a minha família, por ter me acolhido, somente nessa igreja. E eu quero convidá-la a chegar até aqui. Pegando o gancho da palavra, o querido respeito de vontade, né? Que o velho é bom, mas em Jesmiel, capítulo 3, versículo 10, parte B, que diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, diga o jovem, eu sou forte. E quero deixar aqui, para a meditação, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz, E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, arra-lhe suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Em meio aos preselhos, grande, médio e pequeno, quero deixar esse pequeníssimo lembrança. Se não for seu grupo, pode devolver que eu aceito. Se encontram em Samuel, capítulo 16, o versículo... Deixa eu ver. Versículo 12, a última parte diz assim, E o Senhor disse, Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então, assim como Deus foi com Davi, Deus tem sido com nosso irmão Jesmiel, dando sabedoria, força, e vingou para ele estar dirigindo essa igreja e fazendo os demais trabalhos do reino de Deus. Então, quero dar um abraço, em nome de toda a mocidade. Amém. Amém. E o meu esposo, gostaria que ele tenha sido aqui a frente. A parte de Deus, que eu vou deixar, está em Atos 9, 15, que diz, Diz-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Olha só um aqui no peixãozinho, tá? Que os seus caminhos permaneçam sempre iluminados, para que você possa continuar a iluminar também aqueles que têm a oportunidade de trilhar com você um trechinho desta longa jornada. Você me acertou com o coração, pois você é a outra metade que é faltável na minha vida. É o companheiro, amigo e esposo ideal para se construir uma vida. Amém. 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 Aleluia. Agora não ficou só por aí, não, tá? É que eu acabei de receber uma mensagem que me confiaram e dei pra você. O que diz? Hoje viemos falar de uma pessoa muito especial, um pai maravilhoso, um homem de Deus. Pai, hoje foi o dia em que Deus escolheu para trazer mais um filho dele à terra, com a esperança de ser diferente e fazer a diferença. E ele não se enganou. Tenho certeza que ele se orgulha demais do Senhor, assim como nós, que temos o prazer de ter em nossas vidas. Agradecemos imensamente a Deus por ter te colocado em nosso caminho, por termos feito conhecer um homem tão bom e exemplar de bom coração, de coração bom e puro. Queremos te desejar que o Senhor Deus com sua infinita bondade te conceda muitas bênçãos, te dê muitos anos de vida e cheios de saúde, que a cada ano que passa, o Senhor cresça mais na presença dele e conheça mais e mais as maravilhas que é viver em sua presença todos os dias. Muita prosperidade e muito amor, que o Senhor saiba o quão é importante para nós e saiba também que te amamos muito, desejamos o melhor sempre para ti. Obrigada por ser tão atencioso e estar sempre disposto a nos ajudar, seja com uma palavra ou com um gesto amigo. Obrigada por ser tão avô para os nossos filhos na intensidade de todos te amarem muito, que chegam até a disputar a sua atenção. Feliz aniversário, pai, de suas filhas, Ana Lice e Anaíra e dos seus médicos, Paulo Afonso, Lucas Gabriel e Paulo encarca-se. Deus te recebe. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Eis aqui, bendizé ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, e assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizé ao Senhor, o Senhor que é feito o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. Dois do Coral e todos os apocalírios. E também quero ler uma pequena mensagem que os irmãos sabem que Deus tem me concedido de escrever esse amor ao alto sempre. E eu costumo dizer, quando termino de escrever, eu costumo dizer que o Senhor evitou para mim e eu saí só escrevendo. E não poderia deixar passar desapercebido o aniversário da pessoa como o Jesus e eu, né? E em nome da congregação do Hernando e Sábio, eu vou ler e tem por título Herói da Fé. No dia 28 do 12 de 65, na cidade de Campina Grande, o Senhor Epitácio, em memória, e a Senhora Adalgisa ficaram muito felizes com o nascimento do seu segundo filho varão, a quem deram o nome de Gesmiel. Esse, como toda criança que nasce, cortado cordão umbilical, entrou no mundo totalmente seu, trazendo consigo todas as suas características e personalidade que precisava ser moldada durante a sua criação. E assim eles o criaram ensinando todas as coisas à luz da Palavra de Deus. Aprendeu as primeiras letras, foi alfabetizado, tendo sido ensinado no seu cotidiano a leitura da Bíblia Sagrada a Palavra de Deus onde aprendeu sobre amor, esperança, e fé. Prosseguiu em seu caminhar e se tornou herói. Mas o que é herói? É homem extraordinário pelas suas proezas ou virtudes, guerreiro pelo seu valor. E é assim que a Igreja Assembleia dos Santos, mais precisamente a congregação e a irmã e estátilo, tem visto em ti, no Gesmiel, um herói da fé, assim como aqueles que conhecem desde a tua infância. Abraão, chamado por Deus de meu amigo, atravessou uma vida de sacrifícios e para evitar contenda entre irmãos, deixou seu primo logo, escolher o melhor da terra, habitou em Canaã, onde Deus o concedeu vitória. Assim, tu prossegues nesta amizade com Deus e a Igreja e dedicação à Palavra. como Isaac que cresceu em obediência ao seu pai a ponto de ter se deixado sacrificar não fosse a intervenção divina, atravessaste uma vida de sacrifício mas em obediência. Como Jacob quando lutou com o anjo e prevaleceu recebendo a sua bênção, permaneceste na luta em oração, persistência e vigilância e assim prevaleceste. Daniel quando não se contaminou com os manjares do rei para não macular sua fé em Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenedus que preferiram ser lançados na fornalha ardente do que negar o nosso Deus e quantas fornalhas já fostes lançado mas através do livramento prossegue estriunfando se portando como obreiro a provar que não tem de quem se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. A igreja em Anistáculo glorifica a Deus por tua vida, por tuas proezas e feitos, amizade, bondade, companheirismo, palavras sábias de alento, conforto e paz que tens trazido para nós. Unido sabedoria e correção, amor e ensinamento, louvamos a Deus por ter te conservado vivo na fome, nas lutas, nos vindavais. Passaste-se na fornalha da aflição, mas guardaste-se o depósito que te foi confiado. Vocês, vigilantes, sobre, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar e todos veem teu bom testemunho. Tudo só nos leva a crer que temos entre nós um herói da fé. Amém. Glória a Deus. Capítulo 3 da Apocalipse e o versículo número 8 eu sei as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra palavra e não negaste o meu nome. Amém. E nós temos visto isso na pessoa do nosso Moisés Miel. Em meio ao mar agitado, em meio às águas barrentas, o Senhor tem guardado a palavra. Guardaste a minha palavra. Aqui está o segredo. e não negaste o meu nome. E Deus tem sido glorificado na sua vida. Nós temos presenciado isso aí. E o Senhor continua sendo essa pessoa, o Senhor é, sendo um membro da diretoria da igreja e nós nos sentimos honrados e o Senhor ser o primeiro secretário. Então, em nome da diretoria da igreja e em nome do pastor presidente do Antônio Fernando da Chá, quero dar um abraço e um presente que o bendito virá de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É a presença da minha mãe, dos meus irmãos e dos meus filhos. Estou muito feliz por eles estarem aqui e vocês também. Romanos capítulo número 11 11 Romanos capítulo 11 verso 36 minha palavra é agradecimento e agradecimento assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente amém. Amém. O Senhor recompensa todos vocês pela demonstração de carinho, de amizade, de consideração e o interessante é que quando eu olho para vocês eu vejo que a sinceridade quando há fingimento nós conhecemos as coisas, né? Quando há fingimento. Graças a Deus eu tenho visto em vocês sinceridade. Muito obrigado e que Deus possa recompensar a cada um de vocês. E a minha oração isso aqui é comigo a minha oração a Deus é para que eu não veja nada. É bem verdade que a palavra de Deus é assim mas vê nos meus olhos Senhor para eu ver as maravilhas eu estou lendo isso aí eu quero que Deus diz mas no outro sentido eu digo assim Senhor não permita que eu veja o que vocês estão vendo em mim eu não quero ver o que vocês estão vendo em mim porque posso ser que se eu ver eu venha me orgulhar e venha mudar, né? Veja assim do jeito que eu estou mesmo que Jesus abençoe a todos vocês muito obrigado em nome de Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Parabéns a você Atenção A-L-E-L-U-I-A A-L-E-L-V-A A-L-E-L-I-V-A A-L-E-L-U-I-A